Famoso por papéis marcantes no teatro, cinema e TV, como a participação na primeira versão de Pantanal, o ator José Dumont, de 72 anos, deixou sua plateia em silêncio constrangedor. Dumont foi preso no dia 15 de setembro de 2022, após denúncias de vizinhos do prédio onde ele morava relatarem que o idoso estava tendo atitudes libidinosas com um menor de idade. Em investigação sigilosa, a polícia conseguiu cercar José Dumont, que foi surpreendido com uma busca e apreensão em seu apartamento. Durante a operação, os policiais levaram todos os equipamentos eletrônicos do ator, que gerou um grande relatório apontando diversos conteúdos com crianças. No dia 23 de setembro de 2022, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público e a prisão temporária de José Dumont passou para a preventiva. O ator alega que tinha armazenado esse material pornográfico e criminoso devido a uma pesquisa para um papel que iria interpretar ou na TV ou no cinema. Por causa da repercussão, descobriu-se que o ator já tinha um processo contra ele na Paraíba em 2009 por abuso de meninos de 8 a 14 anos. José Dumont estava escalado para uma nova produção da Globoplay, mas diante de tudo isso, a Rede Globo cancelou sua participação. Talvez seu último personagem tenha sido o mais marcante e eterno, o dele mesmo. Dificilmente José Dumont será esquecido por ser o que ele realmente é. A realidade se prova, como sempre, uma roteirista mais definitiva que qualquer boa ficção. Mas o que faz um adulto se atrair por crianças? Se nasce assim? Existe tratamento? Que prazer é esse? Existe de fato prazer? Quem responde é a psiquiatra doutora Diná Ackerman. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Doutora Diná, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sempre falo isso para todas as pessoas que eu entrevisto, porque de verdade eu quero conversar com vocês, então é sempre um prazer pra mim conversar com... Vou te chamar de você, porque a gente já tem intimidade. Por favor. Estar com você. Até pra entrevista ficar mais uma conversa. Doutora Diná, muito se fala de pedofilia. E aí eu queria que a senhora me ajudasse a entender melhor o que é a pedofilia. A pedofilia é uma parafilia, segundo o diagnóstico psiquiátrico. O que é parafilia? Parafilia é um transtorno psiquiátrico que se caracteriza por práticas sexuais abusivas. Aonde a pessoa, objeto do sexo ou da fantasia, se sente humilhada ou vulnerável ou abusada. Então pode ser vaierismo, sadismo, masoquismo e a pedofilia. Tem listas enormes de parafilias, com 50 tipos de parafilias. Mas a pedofilia é uma parafilia. E a pergunta básica, a pessoa nasce pedófila? Então, qual é a causa da pedofilia? Ninguém sabe ao certo. A gente tem causas genéticas, causas estruturais, causas hormonais, causas psíquicas. Tem gente que acredita no ciclo da violência. Então, se aquela pessoa sofreu um abuso na infância e adolescência, ela vai virar um abusador. Por uma série de alterações neuroquímicas e estruturais que a pessoa vive. Tem gente que acredita que o abusador estruturado mesmo, o abusador real, ele se revela cedo, com 17, 18 anos de idade. Tem alterações na ressonância nuclear magnética, de tamanho de hipotálamo, de substância branca, do eixo hipófise hipotálamo, da amígdala e de redes de sinapse córtico frontais. Então, tem muita alteração na ressonância, mas a gente não é só alteração na ressonância, né? Então, tem fatores genéticos, fatores neuroanatômicos, fatores biopsicossociais. De fato, é um multicausal, vamos dizer isso. E precisa ter tudo? Ou uma coisa só? Não, não precisa ter tudo. A gente não sabe exatamente qual é a causa. Mas o fato é que a maioria dos pedófilos tem alterações corticais importantes na ressonância. E tem o ciclo da violência. Na outra ponta, se você foi vítima, você vira abusador. Tem estudos que refutam isso, que dizem que isso não faz sentido. Mas há muitos anos se pensa assim na psiquiatria e na psicologia. E tem muitos estudos que falam que quem foi vítima vai sofrer, dentre várias possibilidades de doenças, uma delas é a pedofilia, ou vai ser um abusador, ou vai virar um psicopata antissocial. Ou seja, o pedófilo cria pedófilo. É, o abuso cria abusador. Agora, já me explicaram uma vez, eu não sei se é real, que nem todo abuso contra o menor é um ato de pedofilia. É real isso? Você tem abusos que não são pedófilos com criança? Eu nunca entendi o direito disso. Então, tem dois tipos de abusadores, né? Os abusadores oportunistas e os pedófilos estruturados. O abusador oportunista nem sempre é um pedófilo. É uma pessoa que gosta de exercer o poder e subjulgar outras pessoas. Então, tem um estudo que diz que 10% dos pedófilos são realmente estruturados. Aqueles que começam com 18 anos, que já tem fantasias com crianças, pré-púberes. Muitos dos pedófilos, eles se seduzem pela facilidade, pela fragilidade de uma criança. Pela facilidade que é ter sexo com uma criança. Então, eles gostam do poder e de subjulgar uma criança. E eles gostam da inocência da criança? E tem umas coisas, às vezes, que elas já são mais, vamos dizer, não vou dizer sexualmente desenvolvidas, porque não faço de ser uma criança, mas o pedófilo vai atrás das crianças que não fazem ideia nem do que é o sexo? Tem uma pesquisa bem interessante sobre abusadores, né? Como é que o abusador escolhe a sua vítima? Geralmente, é uma vítima que não mantém contato visual, envergonhada. É aquela pessoa que ele avalia que não vai dar trabalho para ele, que não vai dar conflito, que é facilmente subjulgável. Entendi. Então, o que cai um pouco aí, certo, nessa inocência, aquela criança mais ainda... Frágil, inocente, tímida. Se for uma criança muito hiperativa, conflituosa, uma criança... Tem crianças e crianças, né, Beto? Se for uma criança mais altiva, eu acho que isso afasta qualquer estuprador. Uma criança que, se você chegar perto, ela vai gritar, vai contar para o pai. Tem que ser uma criança inocente. Eu acho que é isso. Inocente, frágil. O pedófilo tem noção de que ele é pedófilo? O pedófilo sabe que ele tem fantasias sexuais com crianças. E, muitas vezes, ele sabe que isso é errado. Agora, se ele for um psicopata, ele não sente culpa. Mas, muitas vezes, o pedófilo sabe que tem fantasias sexuais com crianças pré-púberes e sente culpa. Ele sempre sabe que é errado. Ou seja, podemos ter um pedófilo ou um psicopata ainda? Vai somando. Ainda pode ser um psicopata. Agora, qual que é a classificação de pedofilia? Porque, em muitos países, a criança faz 13 anos e já é maior de idade. Numa tribo indígena, a menina que menstrua já pode casar. Na religião judaica, a menina faz lá o bat mitzvah com 12 anos, o menino faz o bat mitzvah com 13. E são considerados homens e mulheres. Dependendo de cada país, existe um limite de faixa etária para o cidadão ser considerado adulto ou não. Então, quer dizer, aquela pessoa, dependendo do país ou da crença religiosa, pode ser adulto com uma gama muito grande de faixa etária. Agora, no Brasil, o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças Psiquiátricas, o que ela considera? A criança abusada precisa ter menos de 13 anos. E precisa existir mais de 5 anos de diferença entre o abusador e o abusado. Por exemplo, uma criança de 8 anos vai fazer um troca-troca com uma criança de 12. A criança de 12 é pedófila? Ela está abusando da criança de 8? Não, porque não tem uma diferença de 5 anos. Agora, se é um rapaz de 18 com uma criança de 11, já é uma pedofilia. E se é uma criança de 5 com uma outra de 10, isso é pedofilia? Não, pelo que o senhor falou agora, não. É, não seria. Então, precisa ter uma diferença de 5 anos. Agora, a gente vê muito jovem de 18 namorando com menina de 12 e 13. Assim como a gente vê muita gente de 30 namorando com uma menina de 17 e 18. Não é pedofilia, porque para pedofilia a criança precisa ter menos de 13. Mas não é... É, entendi. Eu acho que o doutor Cuido uma vez me falou dessa matemática dos 5 anos. Por que 5 anos, não 6, não 4? Tem alguma lógica? Olha, foi determinado como 5 anos. Uma diferença de maturação importante nessa faixa etária. Foi determinado. O pedófilo, principalmente o pedófilo adulto, aí não vou nem entrar nessa parte de quando você ainda é adolescente, criança com criança e tal. Mas o pedófilo adulto, inclusive, já tem mais maturidade. Ele age... Ele age, inclusive, com poder. Por exemplo, esse ator, José Dumont, que ele foi preso agora e tal, porque ele, inclusive, exercia o poder dele de ser um ator famoso, de emissora grande, para atrair menino que queria ser ator e via nele um ídolo. Ele se utiliza, o pedófilo se utiliza de um poder para chegar perto da sua vítima? Então, muitas vezes, muitas vezes o crime de pedofilia ocorre no âmbito familiar. Então, é um tio, é um avô, até um pai. É uma relação incestuosa. Tem um índice muito triste, que o Brasil é o segundo país campeão em pedofilia do mundo. E que existem 500 mil casos por ano de pedofilia no Brasil. Porém, 75% desses casos é em mulheres negras. E, geralmente, no ambiente familiar. É um vizinho, um conhecido. E só 10% dos crimes de pedofilia são realizados por pedófilos. A maioria é um crime ocasional. É por um abusador oportunista, que acha que é mais fácil ter relação sexual com uma criança do que com uma pessoa adulta. Ela não se atrai obrigatoriamente pela criança, que a oportunidade que ele faz ali naquele ambiente familiar é aquela pessoa e ele abusa pela oportunidade. Agora, eu já vi casos de um avô que estuprou todas as netas, mas ele estuprava as netas das mulheres dos filhos, porque das filhas ele não estuprava. Como é que é? Ele estuprava as netas dos filhos homens dele? É, porque das mulheres ele achava que eram netas de sangue mesmo. E dos filhos homens, não, porque as mães não eram filhas dele. Enfim, é um método da loucura, não é? Ele criou uma justificativa. É, é um método da loucura. Agora, muitas vezes também... Uma coisa, o Brasil é o segundo lugar porque temos muitos pedófilos ou porque, no Brasil, as pessoas denunciam mais ou é mais investigado? Acho que a gente tem muita pobreza, não é, Beto? Porque 75% das vítimas são crianças negras, meninas negras, provavelmente pobres. Acho que falta estrutura. É uma estrutura de pobreza, de favela, de falta de comida, falta de escola. Mas as classes sociais mais abastadas ou mais intelectualizadas, a pedofilia é muitas vezes abafada pela família. Claro, existe também em todas as classes sociais. Porque muitas vezes as famílias preferem o pedófilo agindo do que a vergonha de ter um pedófilo em casa. Claro, e aí não denunciam. Agora, como é que o pedófilo, muitas vezes, ele consegue ficar camuflado? E às vezes ele demora até para agir. Existe um pedófilo que ele tem o desejo, ninguém sabe, ele oculta isso e ele não realiza? Ou um pedófilo vai realizar o desejo? Não, existe o pedófilo que sabe que é pedófilo, que tem fantasias, mas tem muita culpa e não realiza. Aí ele vai fazer terapia, ele pode recorrer até a própria castração química, com progesterona ou alguns medicamentos para câncer de próstata, que mexem com hormônios, diminuindo a testosterona e funcionando como uma castração química. Tem pessoas que se sentem tão culpadas que até se castram quimicamente. Agora, é importante saber que a maioria dos pedófilos é homem. Há poucas mulheres pedófilas, pouquíssimas. Por quê? Porque isso é uma coisa genética do homem, não da mulher? Eu acho que fatores complexos, multifatoriais, mas eu acho que pode ser por uma alteração genética de sistema nervoso central, hormonal. Ou a testosterona pode ser a causadora disso. Ou até mesmo hormonal, por causa da testosterona, pode ser. Você já puxou, ia perguntar lá na frente, mas eu vou puxar agora, você falou da castração química. Existe tratamento para pedofilia, para pedófilo? O pedófilo pode se tratar ou pelo menos tentar não ter mais esse desejo? É a castração química um tratamento? É, geralmente é a diminuição da libido por castração química. Se o pedófilo não é ativo e é uma pessoa culpada e se inferniza com as fantasias eróticas, mas não é impulsivo, não é uma pessoa que atua, ele pode tomar antidepressivos para melhorar esse tipo de fantasia e viver melhor. Mas a maioria tem impulsividade e atua. Mas a castração química é uma discussão muito falada, há muito tempo e tal. O fato da castração química é para a pessoa não ter a ereção ou é a pessoa que vai tirar totalmente o desejo? Porque o que eu pergunto é o seguinte, o pedófilo, se não tem a ereção, ele tem mão, tem boca, tem o olhar, né? O olhar, ele é geralmente terrível para quem sente o outro te desejar. A castração química tira do pedófilo qualquer possibilidade de ele agir? Não, não tira. Ele pode agir por um pensamento do passado. O estrógeno, ele tira, ele diminui a testosterona. É como se ele feminilizasse as gônadas masculinas e ele diminui a libido. Mas se a pessoa continua tendo fantasias e quer agir, ela pode. Não existe nenhuma medicação que seja 100% seguro. O estrógeno diminui a testosterona e causa uma feminilização gonadal masculina. Então ele diminui a impulsividade e a libido. Mas se o pedófilo continua tendo eventualmente uma fantasia sexual ou outra castração não se dá por completo, ele pode agir. Não é 100% seguro que ele não vá agir. É uma diminuição hormonal que ele sofre, da testosterona. E quando a pessoa é revelada pedófila, é realmente surpreendente para quem o rodeia? Ou a pessoa que o rodeia sabe, mas só não via? Não, eu acho que muitas vezes é escondido. Agora, tem uma dinâmica familiar que a mãe protege o parceiro. Em vez de proteger o filho ou a filha, ela protege o parceiro, que geralmente é economicamente ativo, sustenta a família. A mãe vira uma espécie de refém desse marido. Ela sabe, mas ela nega para si própria e não protege os seus filhos. E eu já vi casos também de a filha contar para a mãe, a mãe culpar a filha, né? É, você que provoca ele e manda a filha embora, porque a filha manda embora. Você que provoca o meu companheiro, ela tem medo de perder o companheiro. Tem muitos casos de mães que acobertam o companheiro e culpabilizam as meninas. A senhora me disse lá atrás que muitas vezes o pedófilo cria pedófilo. Uma vez que ele foi abusado, ele passa a abusar. Falamos aqui, se existe tratamento para o pedófilo, seria a castração química. E o tratamento para a vítima? O que ela tem que fazer? O pedófilo pode fazer terapia cognitivo-comportamental também. Ajuda isso? Eu não acho que seja muito eficaz. Só se ele tiver muita consciência de querer melhorar e conter seus impulsos, eu não acredito que seja muito importante esse tratamento. Agora, a vítima, dependendo da idade que ela é vitimizada, ela pode desenvolver alguns tipos de sintomas. Por exemplo, a criança fisicamente pode ter DST, que são doenças sexualmente transmissíveis. A menina pode ficar grávida. A criança pode desenvolver fatores estressantes lá pela liberação de cortisol, de todo o estresse, e ficar ansiosa, deprimida, com transtorno de estresse pós-traumático. Pode desenvolver problemas de desenvolvimento de personalidade, dificuldades escolares. E se é um pouco mais velha, abuso de substâncias, de álcool e drogas. E pode até desenvolver, em uma futura, alteração de personalidade. Pode virar um borderline. Ah, é? Ou, de repente, até um antissocial. Mas isso seriam, por exemplo, pontos de pedido de socorro da vítima. Ela está demonstrando que é algo horrível. Eu ia te contar isso aí. Tem formas de você perceber que a criança pode estar sendo vítima de pedofia? É, a criança fica deprimida, fica triste, se sente impotente, perde a alegria, não quer brincar, não quer ficar perto do abusador. Quem olha uma criança abusada percebe uma alteração comportamental. É uma criança assustada, triste, que, às vezes, não come, não dorme, não brinca. Percebe que a criança não está legal. Não, é uma criança feliz. E, muitas vezes, ela devia estar em um ambiente que a protege, que é um ambiente familiar, que é onde a gente abaixa a guarda e se abastece de energia. E é justamente daí que ela é minada, que vem a parte agressiva. Então, é uma criança desprotegida, é uma criança triste, com uma alteração comportamental visível, um desempenho escolar ruim, uma hipervigilância. E ela, geralmente, ela não quer chegar perto do abusador, né? Não quer chegar perto do abusador e de pessoas parecidas com o abusador também. Ela pode ficar agressiva. Publicamente ou parecida de comportamento? Não, se é um homem hétero de 30 anos, ela não vai querer ficar perto de homens héteros, que ela imagina que sejam. Sejam todos iguais. Então, e a criança, quando descoberta vítima de abuso, de pedofilia, o que deve ser feito com essa criança? Para ela, inclusive, não virar um pedófilo do futuro. Então, as mães têm que ir para o conselho tutelar, que existe em todo o bairro, funciona bem, se separar desse companheiro, pedir ajuda para o conselho tutelar, e preservar a criança, afastar o abusador da criança. e começar um processo de terapia, né? É possível uma pessoa que foi abusada na infância ter uma vida sexual adulta normal, comum, ter prazer? Ou essa marca vai te atrapalhar para sempre? Olha, pode acontecer de tudo, Beto. A pessoa pode ter uma vida sexual ativa e feliz, mas ela pode ter traumas e inibições sexuais. Vai depender de quem é a sua pessoa? Tem que deixar um estudo sobre isso? E depende da idade que a criança foi abusada, se ela foi protegida, por quanto tempo ela foi abusada. Tem histórias, você deve ter acompanhado muitos padres abusadores, pedófilos realmente, que abusaram de crianças por 10, 12 anos, ininterruptamente, todos os dias. Aí é um caso de abuso desumano, muito forte. Agora, se a criança foi molestada uma vez, só passaram a mão nela, fizeram carícias e não teve penetração. Tem toda uma graduação do abuso, né? Pode ter penetração, mas podem ser só carícias mais sexuais. Então, depende muito do grau de abuso que essa criança sofreu. Tem pessoas que sofreram abuso e não percebem, não sabem? Muitas pessoas, durante o processo de terapia, acabam lembrando, desbloqueando uma memória que foi bloqueada e se recordam de terem sido abusadas. Ou elas não validam aquilo que aconteceu, um clima sexual, olhares, carícias. Durante o processo de terapia, é que elas validam que foram abusadas e que aquilo aconteceu. Geralmente é muito dolorido, porque é uma pessoa da família. É o pai, é o avô, é um tio. Tem até um filme chamado O Conto, com a Laura Danner, se não me engano é o nome dela, que é uma atriz excelente lá, fez Big Leiro Lies e tal. E nesse O Conto, ela é uma mulher adulta e ela pega uma redação que ela fez na escola. A mãe fala, olha, tem umas coisas suas aqui, você tem que tirar aqui de casa, que eu vou mudar. E ela pega e lê essa redação que ela fez lá aos oito anos. E lendo essa redação, ela lembra de tudo. E ela era, inclusive, apaixonada pelo abusador dela. Podem criar essas relações de quase romantizar, porque cabe ao adulto ter a maturidade de não se relacionar com uma criança. Agora, podem ter esses tipos de relações romantizadas, como o filme mostra? É meio uma síndrome de Estocolmo, né? Você se apaixona pelo seu abusador. Claro, tem meninas que... No caso desse ator, José Dumont, né? Parece que ele perseguiu um menino de 12 anos que era fã dele. Então, provavelmente, esse menino mantinha uma projeção utópica, romântica com ele e deve ter se sentido escolhido por ter tido uma relação com o protagonista das suas fantasias. Claro, tem casos que o abusado idealiza o abusador. Ainda mais que o menino, acho que quer ser ator também, ele estava pedindo dicas de teatro, de fazer aulas de teatro. Então, você tem no abusador aquela pessoa que vira a sua projeção profissional, inclusive. É que nem um padre, né? Que ensina no coral, que dá comida, que ensina a caristia e os preceitos religiosos, funciona como uma figura paterna e abusa. O pedófilo, quando passa, tipo José Dumont, ele já tinha, inclusive, um processo em 2009, parece que ele pegou lá vários meninos de 8 a 14 anos, na Paraíba, e até esse caso, por conta de tudo o que aconteceu agora, está se resgatando aquele que não andou. O pedófilo abusador, quando ele passa a cancela, ele consegue voltar? Não, aí ele vai repetir, é o modo desoperante dele. Depende muito da estrutura intrapsíquica de cada abusador, né? Se o abusador já tiver uma impulsividade, não tiver muita culpa, ele vai repetir, ele vai abusar de uma criança, vai ver que foi fácil, a criança é frágil e inocente, como a gente já comentou, e provavelmente vai querer abusar de outras crianças. Tinha um médico, a gente fez um programa Anatomia do Crime com um médico chamado Chipkevich. Lembra dele? Eugênio Chipkevich, sim. Eugênio Chipkevich, ele era um epiatra. O epiatra o que é? É um médico que trata de adolescentes. E ele sedava os adolescentes, ele levava para um quartinho atrás na clínica dele, muitas vezes a mãe e o pai estavam até na sala de espera, ele fazia uma hora de consulta, falava que era tipo uma terapia, sedava a criança, estuprava e filmava. E ele foi pego porque ele desovou esses filmes numa caçamba, alguém pegou os filmes e assistiu, ele produziu essa prova contra si próprio. Sim. Então, quer dizer, pela facilidade dele ter a criança, o seu dispor ainda ganhar com essa consulta e poder sedar, ele repetia abusar... Ele repetia abusar... Ele abusava o tempo inteiro, abusadamente. Abusava repetidamente. Isso, abusava repetidamente das crianças, pela facilidade. E ele ainda teve uma coisa, ele usou como estratégia... Eu não sei se ele tinha como desejo aqueles meninos, mas era o que eles conseguiam ter de uma forma mais estratégica. Ele tinha um consultório onde ele atendia os ricos, vamos dizer. E ele pegava meninos da rede pública e falava para os pais, olha, tragam ele no meu consultório sábado e domingo que eu consigo fazer de graça. Meninos pobres, a família mais pobre, ele conseguia se controlar mais todo mundo. E aí ele ficava sozinho no consultório. Ele falava, não, como é de graça, preciso ficar sozinho e tal. Ele conseguia controlar mais até o fator de ficar sozinho com o menino. Ele usava a Dormonide, não é? Mas ele abusava dos ricos também. Ele pegava os ricos, porque quando eu entrevistei o delegado, ele me falou que eram só os meninos pobres. Não, acho que ele pegava os meninos da C. Ribeiro. É isso, é. Ele pegava os meninos da C. Ribeiro e levava para o consultório. Bom, mas pode ser também os dois. Só quando eu entrevistei o delegado, ele tinha me apontado esse detalhe da estratégia das vítimas. Não pegar os meninos mais... Porque os pais não deixariam tão fácil. Nem sei se é real isso que estou falando, que pai de rico não deixa o menino rico no consultório sozinho. Deixa, ele vai com choferia babá e fica nessa solidão rica. É verdade, que choferia babá boa. As vítimas... Como é que uma vítima... É que são crianças. Como é que as crianças... A criança seria a melhor pessoa para relatar ou as pessoas têm que ficar ligadas na criança e relatar pela criança? A criança relata, mas muitas vezes os pais não entendem o que a criança fala e não consideram ou acham fantasioso. É como ter um amigo imaginário, né? Então, os pais precisam ouvir o que a criança fala e validar o que a criança fala. Precisa ouvir e ouvir, né? Não é só ouvir. É ouvir, entender, interpretar e validar. Muitas crianças falam e o pai acha que é fantasia e não valida o que o filho fala. O pedófilo, ele pega cadeia comum, né? Ah, eu não sei das leis, Beto, mas eu não sei. Se ele tem nível universitário... Não, mas eu vou reformular aqui. Por exemplo, o Eugênio Spikiewicz, ele está na cadeia, ele estava indo embora, porque ele é de outro país, agora eu esqueci o nome do país, não sei se é... Eu não sei, ele é de um país ali do leste europeu e ele já estava fugindo, daí ele foi preso. Ele tem bom comportamento, porque, afinal de contas, na cadeia não tem o seu objeto de desejo, então ele tem um bom comportamento. Ele vai sair. A minha pergunta é, é um pedófilo, o correto seria, de repente, ele ir para o manicômio judiciário? Porque o pedófilo tende a voltar a agir com magia, não? Ele vai conseguir controlar sozinho essa castração? Eu acho que o ideal é que ele tivesse castração química a vida inteira. Não sei como é que a lei funciona. Não, nunca. Mas uma vez pedófilo, sempre pedófilo, né, Beto? O risco permanece. O ideal é que essa pessoa receba injeção, injeções de castração química para o resto da vida. Vou só contar a nossa castração. Você colocar a pessoa com a libido diminuída só mata o pedófilo, ou seja, o pedófilo é ligado ao sexo, não à mente? Se ele não tiver libido e tiver só fantasias e quiser realizar o desejo das fantasias, eu acho que isso parece uma psicopatia, né? Quer dizer, ele quer ser cruel, eu acho que ele quer fazer o mal para outra pessoa, ele não tem culpa. Porque, geralmente, o pedófilo, que não é um psicopata, ele fica atormentado com as suas fantasias. Ele luta contra isso, ele sabe que é errado. E ele constitui família também e tudo mais. Muitos, muitos pedófilos fazem família e abusam dos seus próprios filhos. E é real pensar que onde tem pedófilo é onde tem criança? O pedófilo, já amadurecido do desejo dele, ele vai se tornar profissional para ficar perto de criança? Vai, vai virar professor de educação física para ficar perto dos meninos, professor escolar, motorista de vã, escolar... Médico pediatra, médico... Médico pediatra. Ele vai agir onde tem criança. Ele vai dar um jeito de ficar próximo a crianças mesmo. Padre, na igreja, já teve muitos escândalos na igreja católica, em outras religiões também. Ele vai procurar estruturas que acobertem ele. Porque também tem uma coisa, a vergonha é maior do que o pedófilo, às vezes, em alguns lugares. Então, todo mundo se acoberta para ninguém saber que ali dentro teve um problema. É, eu acho que na igreja católica é um caso à parte. Muitos padres eram pedófilos e era um esquema de pirâmide. Um protegia o outro, é como se fosse uma seita mesmo, de pedofilia. Tinha muitos pedófilos um protegendo o outro. O crime máximo que eles davam era mudar o padre de paróquia. Todos sabiam que aquele padre era pedófilo e como ele era culpabilizado, ele tinha que sair da paróquia para outra. Essa de Queiroz já escreveu o padre Amaro. Não era um pedófilo, mas era um cara que tinha uma mulher e aí ela fica grávida. Ele só troca ele de paróquia, mais nada. Mulheres que morrem, todo mundo morre, mas com ele é a única coisa que ele mudou para outra cidade, para começar de novo, toda a sua saga. Tem mais algum ponto, doutora, sobre pedofilia que a senhora gostaria de falar? Que a gente não tem explorado? Não, eu acho que a gente abordou tudo. A gente abordou tudo. É uma parafilia que tem alterações anatômicas, que pode ser genético, que tem o ciclo de abusado-abusador, que pode gerar traumas na pessoa abusada. Eu acho que a gente abordou tudo. Colocamos que, infelizmente, a maior parte é com mulheres negras, não é isso? Crianças negras. Crianças negras, meninas negras. 75% em que o Brasil é o segundo país que mais abusa de suas crianças. E existe até o turismo sexual, não é, Beto? As pessoas da Europa vêm para cá para fazer turismo sexual. E, geralmente, é com menina menor de idade. É terrível. Eu até entraria também na parte cultural, que tem como a senhora menina foi, por exemplo, antigamente você tinha meninas rainhas, a Calota Joaquim na casa, com o Dom João VI, ela tinha 14, ela tinha 12, se não me engano. Mas a sociedade, de alguma maneira, amadureceu também, para não deixar crianças, que são crianças, apesar de você, de repente, fisicamente, já estar mais maduro, mas ainda mais na nossa sociedade atual, é uma criança, de qualquer forma. É. Não é só cultural mais, também que a cultura tenha evoluído. Uhum. Seja assim. Doutor, então, muito obrigado pela nossa conversa. Obrigada, Beto. Eu que agradeço o convite. Bom, muito obrigado. E, com certeza, em breve, a gente já fala de mais algum outro tema. Ok. Um abração. Até mais. Um beijo. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.